Quando o fundador guitarrista, ícone do americano Ajanda Grateful Dead, Bobby Weir, deitou-se para passar a noite em sua casa em New Valley, K. No início de 2018, ele não tinha ideia de que acordaria na manhã seguinte com a inspiração de colaborar com o renomado músico e produtor. Don Era. A visão de Weir era tão forte que em poucos meses, a banda já tinha um repertório formidável de mais de 70 músicas em seus cintos coletivo, se havia uma extensa turnê de outono agendada com mais de 20 datas nos cinemas em todo o país. Desde então, o Wolf Bros realizou quase 80 shows e viu seu catálogo crescer rapidamente à medida que continuamente encontram maneiras de reinventar o material atemporal do Grateful Dead de uma maneira única e despojada que oferece um contraponto bem-vindo aos sinos. E assobios que acompanham o projeto principal da Weir, Dead e Company. A corrida de quatro noites resultante, consistindo em duas noites cada no lendário Red Rocks Amfiteatre em Morrison e Gerald, é em Ford Amfiteatre de Vail. Apresenta algumas das performances mais fortes do Wolf Bros até hoje e seleções das quais foram incluídas no lançamento de estreia do grupo. O álbum, que dura pouco mais de 80 minutos, apresenta uma lista de faixas repleta de clássicos do Grateful Dead, incluindo um par de músicas queridas de Garcia, Hunter, bem como alguns covers familiares e até mesmo uma faixa do Bem-recebido de Weir. Esforço solo de 2016, Blue Mountain. Na verdade, Lays faz um trabalho admirável ao longo do álbum no pedal steel, pois sutilmente recria alguns dos leaks mais reconhecidos de Garcia e conduz muitas das jams do grupo com uma autêntica vibe country western. O veterano faz isso sem realmente assumir o cargo de instrumentista principal, um fator chave no desenvolvimento do som orientado ao grupo da banda. Big River, o especial de Johnny Cash que Weir fez seu durante seu tempo com o Dead começa com um suave embaralhamento de Lane, mas eventualmente se transforma em um pesador rural graças a um solo de piano brincalhão de Chimenti, que é sem dúvida o herói desconhecido entre o mundo pós-Garcia e a Grateful Dead graças às suas habilidades fenomenais no piano e órgão em quase todos os projetos, relacionados ao Dead, incluindo The Other Ones, Hatog, Furtur, e Dead e Company, entre outros. Uma longa versão de West Lafadiavay, favorita dos fãs de Garcia, Hunter, chega a quase 13 minutos, permitindo que cada membro estique as pernas enquanto explora lenta e metodicamente cada canto e recanto que a música tem a oferecer antes de dar lugar à música de Weir. Relativamente obscuro, meu irmão Exaú. O álbum chega a uma conclusão satisfatória com um par de potências Weir, Looks Like Rain, e Lost Sailor. As duas faixas combinadas duram quase 30 minutos, com Lost Sailor, sozinha se estendendo bem além da marca de 18 minutos. Enquanto certamente há momentos em que a música serpenteia um pouco enquanto os membros parecem se perder na mixagem. A maioria do jogo permanece focada e com um senso de propósito e determinação, no verdadeiro estilo Grateful Dead. Embora seu estilo descontraído possa não ser para todos, Wolf Bros já provou ser uma adição formidável à família Grateful Dead. Mais importante. Este projeto se junta a uma lista incrivelmente extensa de razões pelas quais a música do Dead é atemporal e continuará a prosperar em praticamente qualquer formato nos próximos anos, especialmente enquanto os sonhos de Bob Weir tiverem algo a ver com isso.